Estamos aqui onde aconteceu o acidente, entre uma carreta de trem e uma montada no momento em que se aproxima o helicóptero do Samu. Vamos aguardar aqui. Como vocês podem ver, bastante planificado, o que foi o casalou, o helicóptero de aviso do produtor da pesquisa. O carro da Montana estava com uma carga ilícita, 99 tabletes. Então, placas aqui, eu não sei se essa placa é o final do carro ou adulterado, a gente não sabe ainda. O momento é esse que o Samu, o helicóptero do Samu, que gostou ali. Deverá levar a vítima para Campo Mourão. O bitrem está logo mais à frente. Segundo o motorista do bitrem, ele não pôde fazer nada, porque a Montana vinha ultrapassando. Tchau, tchau.